Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Ledo Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui com os dogs, aqui na varanda e muitas plantas desplantadas, né? Que hoje a gente vai conversar aqui sobre a questão das plantas que ficam desplantadas. Por quanto tempo uma planta pode ficar desplantada, pessoal? Vocês sabem? Depende muito, né? Depende muito da planta. Depende muito de onde ela fica, né? Depende muito. Então vamos conversar aqui um pouco. Primeiramente, eu quero dizer que essas plantas aqui, não sei se vocês lembram, quando eu fui lá no sítio e tirei elas do chão. Essas plantas aqui, elas têm mais de um mês que estão aqui na varanda, né? Mais de um mês. Inclusive, a mulher não está gostando muito dessa ideia, né? Mas eu vou replantá-las, né? Logo mais eu vou fazer vídeo replantando, vou colocar no canal aqui também pra vocês verem como é que eu faço esse procedimento, tá? Mas hoje vamos conversar assim. Quanto tempo uma planta pode ficar fora do substrato, né? Por exemplo, essa aqui é uma arábico, né? Olha só a formação de galho dela, linda. Só que ela estava dando uma podridão, ó. Eu tirei a podridão, coloquei ela de molho, no caso do mim, né? Calma, Leandro, calma. Vamos por partes. A podridão é causada por quê? A podridão é causada por um fungo, tá? Geralmente, existe o fungo da podridão mole, tá? E o fungo da podridão negra, que é o fusário, né? Enfim, esses nomes técnicos, vocês nem precisam saber. O importante é identificar que está doente e saber qual é o remédio, né? Então, o remédio é um fungicida e bactericida sistêmico chamado casumin. É um líquido azul que você vai colocar 2ml para 1 litro de água e vai deixar a planta de molho, tá? Aí você deixa a planta de molho durante 40 minutos lá de molho. Depois que a planta ficou de molho, com 40 minutos, você tira a planta. E deixa a planta secando. Só que como eu estava aqui sem substrato, né? Sem catanduvo, eu tive que trazer lá da Floricultura de Maria, né? E não tinha como trazer na moto. Então, eu esperei a oportunidade de vir de carro, da Anaí trazer de carro, para a gente fazer os replantios. Então, eu estou ali com 2 sacas já de catanduvo para a gente fazer os replantios. Que não vai ser nesse vídeo, vai ser nos próximos, tá? Então, depois de seco, a planta pode ser replantada, tá? Aqui vocês percebem que foi completamente sarada. Você está bem durinho, completamente sarada a podridão que tinha aqui. Quando a planta vai secando, né? A gente pode observar se está sarado ou não. Porque se continuar a podridão, aí a podridão espalha por toda a planta. Vai se espalhando. Aí a gente tem que cortar de novo, botar de novo no casminho. E é um tratamento, né? Um tratamento. Às vezes o câncer, ele se espalha, né? E às vezes ele fica ali, acaba. Basta uma sessão de quimioterapia. Esse aqui bastou uma, né? Graças a Deus, ó. Se recuperou. Já tem um galho aqui também que eu passei aqui, ó. Enfim, pessoal. Essa planta aqui também está um mês aqui fora, ó. Não morreu, tá? Está durinha. E o que mais engraçado, né? Todas essas ficaram um mês. Olha a minha somalência. Olha a minha somalência. Ó. Floriu, pessoal. Engraçado é que está florindo, ó. Está tudo florindo. Mesmo desplantado, elas estão florindo. Né? Ó. Aqui eu tenho uma que eu pensei que fosse Nova Tanzânia. Pelo formato Caldex. Mas não. Ela é uma Crispum. Ou pelo menos, né? Ou pelo menos, uma híbrida, Crispum. Pela formação do Caldex. Né? Pela formação do Caldex. Pela formação dos galhos, ó. Olha como é que essa planta é, ó. Olha que interessante essa planta. Né? E pela flor. Pela flor. Por essas radiadas. Que são características da Crispum. Tá? Características da Crispum. Muito legal, né? Então, essa planta é linda. Para mim, ela é muito especial. Com esse Caldex bolinha, assim, ó. Galhos. Para mim, eu pensei que ela fosse o Nova Tanzânia, pessoal. Mas quando nasceu a flor, eu vi que não. Ela é a Crispum. Né? Ó. Que interessante, pessoal. Que show, né? Não? E aí, eu tenho outra desse mesmo tipo aqui. Né? Outra, ó. Olha só. Caldex bolinha. Só que aqui, ó. Olha a formação dos galhos. Olha as folhas, como são diferentes, né? Tipo da Crispum mesmo. Ela pode não ser Crispum. Pode ser uma híbrida. Mas, assim, ela deu uma flor muito linda. Muito linda, muito linda, né? Muito linda. Que... Voltando ao assunto, né? Quanto tempo pode ficar fora do substrato? Aqui, pessoal, elas estão há um mês, né? Um mês. Elas estão bem doinhas, ó. Esse aqui tá começando a desidratar. Esse aqui é um arábico, né? Um arábico. Olha só a formação de galho dela. Né? E tá florindo também, ó. Os botões, ó. Olha os botões, pessoal. Que legal. Né? Então, essa arábico vai pra minha coleção. Porque a formação de galho dela parece muito com a esmeralda crown, ó. Essa aqui é uma esmeralda crown. Essa aqui é uma esmeralda crown. Essa aqui é outra. Essa aqui são minhas quatro esmeralda crown. Né? E a formação de galho dela é muito, muito... Como o rapaz lá não sabia, né? Qual era a espécie. Não dá pra gente dizer, sim. Mas ela ou é alguma coroa, né? Pode ser a coroa de esmeralda, né? A coroa king. A coroa... É... De ouro, né? A golden crown. Ninguém sabe. Porque ele plantava lá no chão e por lá ficava. E como ele é alemão, ele trouxe muita coisa de fora. O rapaz lá do sítio, ele é alemão. Então, ele trouxe muita... Muita planta de fora. Muitas sementes de fora. Então, ele não... Ele mesmo não sabe. Né? Identificar. Mas essa formação de galho é magnífica. Magnífica. E tudo florindo, ó. Fora do substrato, florindo. Elas estão exatamente aqui nesse lugar há um tempão. Essa outra aqui. Outra arábica. Olha só. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui, senão vai derrubar. Pronto. Olha só a formação de galho dela. Né? Olha só. Aqui a raiz, né? Que eu vou plantar assim. Vou deixar ela levantada. Com os pés. E vou deixar... Olha só essa formação de galho, pessoal. Muito massa, né? Uma planta dessa. Muito show. E aí... Essa aqui não tá florindo, né? Mas vai florir. Essa grandona aqui, arábico. Que também tá florindo, ó. Olha só. Essa aqui é show, viu? Pesada. Pesada. Olha só. Olha só a formação de raiz dela. Gigante. Esse caldex. Esse aqui é um arábico muito massa, né? E como elas eram plantadas no chão, assim, sem muito cuidado, elas estão cheias desses fungos. Mas que esses fungos aqui não são maléficos pra planta, tá, pessoal? Tem que saber identificar os fungos que são maléficos e os fungos que são benéficos, tá bom? E temos essa última aqui. Olha só a monstrinha. Olha só esse caldex, pessoal. Que eu deixei aqui na cadeira. E olha só o que ela me deu de presente. Olha só o que ela me deu de presente, pessoal. Olha isso. E tá aqui, desplantada. E tá florindo. Não para de florir. Imagine quando eu plantar ela e botar o hidrofértil. Vai ficar uma coisa magnífica. Só que eu mandei fazer um jarro especial pra ela. Mandei fazer um jarro especial pra ela. Ela vai ficar ali junto das outras, das outras somalenses, né? Ela é uma somalense da flor diferenciada, ó. Olha só os três riscos, né? Característica da somalense. Ela tinha um crescimento grande, rápido. Característica da somalense. E tá aqui. Ó. Toda florindo, toda florindo, toda florindo. Muito linda. Quando eu vi essa flor, eu me apaixonei. Eu disse, rapaz, uma somalense diferente dessa eu vou levar. E aí, a gente desplantou. Coloquei todas elas, foram colocadas no casumim, tá, pessoal? No bactericida. E aí, a gente... Eu vou... Já estou aqui com as... Tô aqui. Aqui, outra nova Tanzânia. Aqui. Eu tô aqui, já comecei a fazer algumas... Algum substrato, né? Com a catanduva. Que a catanduva não deixa de ser aquela... Terrapilheira, né? Que o pessoal chama. Mas aqui é feito de folha. De folha de uma árvore específica. O nome da árvore é catanduva, tá, pessoal? E aí, eu já comecei a replantar, ó. Que são a prima da rosa do deserto, né? Que é a... A rosa do deserto com espinho, que o pessoal chama. Pachipódio. Né? Olha como é que tá a minha... A minha... O palmeiro de Madagascar. Aí, aqui é outro, ó, pessoal. Aqui era aquela outra bolinha. Só que essa aqui eu já plantei. Assim que eu cheguei, eu plantei. Tinha um pouquinho de substrato. Aí, eu plantei. Isso aqui é outra nova Tanzânia, ó. Fulhinho. Então, é... Vou mostrar pra vocês. Aqui. E aí, Apolo. O que tá fazendo aí, rapaz? Tá mexendo no substrato, né? Não seja danado. É muito fofo. Muito fofo. Então, pessoal. Tem toda coisa ali pra mostrar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, é isso. Queria dizer pra vocês que uma planta média, ela passa, mais ou menos, 15 dias viajando. 15 dias viajando pra chegar ao seu destino. Quando a gente compra, né? Enxerto. Então, ela passa de 15 a 20 dias pra chegar no local. E quando chega, a gente bota ela pra hidratar e planta. E dá certo. Entendeu? Então, não se preocupe. Não tenha medo. Ah, minha planta vai ficar três dias fora do substrato. Não se preocupe. Faz bem pra ela. Tá? Ela vai secar as raizinhas. As raízes... A planta vai... Vai ter um autodefesa. Ela vai... É... Colocar pra fora todas as raízes que não... Não... Que não prestam. As que estão sequinhas e vão caindo. É porque realmente... Desidratou. E, ó. Aqui, ó. Desidratou e... Fica caindo. Normal. Ó. Aqui as raizinhas que ficam caindo, né? Normal. Normal. Certo? E aí, depois, ela vai criar novas raízes capilares. Tá? Vai criar novas raízes capilares pra gente... Pra gente... Quando a gente vai plantar, né? Quando a gente vai plantar ela. Tá? Então, a planta vai na viagem. Passa uns 20 dias lá... Embalada. Dentro de uma caixa. Chega. E dá certo. Quanto mais uma planta desse tamanho aqui, ó. Se eu deixar ela mais um mês aqui, ela ainda fica viva. Sem problema. Eu tenho um relato. Já vi vídeo de pessoas que deixaram plantas de 3 meses fora do substrato. Ah, Leuda. É preciso isso? Não. Claro que não, né? Mas, pelo menos, quando você fizer um replantio... Coloca primeiro no... Primeiro passo. Coloca no... Fungicida. Né? A planta vai absorver... O fungicida. Tá? Porque ele é sistêmico. Né? A diferença de um produto sistêmico é que ele vai entrar na seiva da planta. Tá bom? Então, absorveu... Aí você tira e deixa secar a planta. A planta vai secar. Quando eu fizer o replantio delas aqui... Como eu tenho... Vou colocando ali no areia que eu não sei qual é a procedência. Vou botar, vou replantar. E vou... Primeira rega. Com fungicida. Porque a planta tá com sede. Faz tempo que ela não bebe água. Quando ela beber... Quando eu colocar água, ela vai beber. Quando ela beber, ela vai beber junto com o fungicida. E já vai ficar mais protegida. Pronto. Primeira regra. Aí... Depois de uns 15 dias eu começo a adubação. Aí... Aí sim. Não adubar... Assim que replanta, coloca adubo. Não. Por quê? Porque o adubo não deixa de ser um sal. São sais minerais, né? E aí... Esses sais... A raiz que já está desidratada... Porque aqui as raízes estão desidratadas... Né? Ela vai... A primeiro contato com a água já vai ser com adubo. E aí não é muito legal. Porque ela vai desidratar mais ainda. Pode ser que ela não consiga absorver. Então... Deixa a planta enraizar primeiro. Tá? Deixa a planta enraizar primeiro. E depois... Depois que ela estiver enraizada... Uns 15 dias... Aí você vem com algum tipo de adubação. Tá? 15 a 20 dias. Então primeiro... Deixa ela enraizar. Tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo foi mais mostrando essa. Ah, junto dessas... Todas essas aqui também veio essa aqui, ó. Uma pequena Thais Socotrano... Olha só. Muito legal, né? Uma pequena Thais Socotrano. E... É isso. Então... Nesse momento, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a todos aí que assistem o canal. E que sempre a gente termina com a nossa oração de agradecimento. Tá bom? Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as nossas plantinhas. Obrigado por estar aqui, ouvindo. Falando, enxergando. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Só temos a te agradecer. Por tantas... Dádivas... Dádivas... Da vida. Muito obrigado. E obrigado a vocês que fazem o canal Leandro Júnior e Rosa do Deserto crescer a cada dia mais. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai... Aqui no canal temos mais de... 800 vídeos. É muito vídeo, pessoal. Tem mais de 800 vídeos. 800 vídeos aqui ensinando a vocês tudo sobre Rosa do Deserto, tá? Tudo que vocês precisam tem aqui no canal. Temos 10 grupos do WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição. É só clicar lá e você vai entrar em todas as minhas redes sociais. E tem o nosso curso completo de cultivo de Rosa do Deserto. Tá? Quem quiser fazer o curso. O curso é para iniciantes e também para os que já sabem. Os experts. Tudo. E também para os empreendedores. Tudo. Desde a germinação da semente. Todas as técnicas. Todas as técnicas de enxerto. Todas as doenças. Todos os defensivos. Tudo. O curso é completo, pessoal. Também está na descrição do vídeo para vocês que querem conhecer aí o curso. Que querem se aprimorar. Que querem ficar profissional no cultivo de Rosa do Deserto. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.